Cara, eu tô aqui antes do vídeo pra jogar um canal aí no nosso parceiro, é o Rally Nossa, espero que seja assim, se eu não sei, esse cara aí que tá colocando essa zara do canal do YouTube, tá vendo? E o canal, deixa eu ver, o canal bem fácil, que bom, tem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL